Essa é batalha do galo e ninguém fez a verdade E o que cês querem ver? SANGRE! Essa é batalha do galo, gola alto e a verdade E o que cês querem ver? SANGRE! Meu pensamento não fica em pranto Eu vou pensando como lírico Pessoa botando, passando Eu deixo agora até pra poder repensar Sua mente é bem derra, acho que vai se atrasar É quatro versos cedo, me mata só no olhar Tipo a bola na gaveta, hoje eu vou colocar Tipo a tua cabeça, hoje eu vou encerrar Meu papo é reta, até na cruz você não vai me atropelar Mas sabe que agora você me erra O que cês querem ver? Você me enterrar, se não o reto vem debaixo da terra Eu vou te falando, meu mano Enquanto isso eu vou chegar no verso Eu tô intercalando Aê, parceiro, essa calada O que adianta você pensar se não faz tudo e não é nada Eu vou te falar como é que funciona E hoje, meu parceiro, eu vou te deixar em calma Tu vai deixar em calma pro que eu desfruto É fácil gritar rap de raiz bem morto é o teu fruto Eu vou te falar como é que você gosta Eu, meu zato, na rua, que te falar da minha vivência Sem mostrar sempre o meu fruto O meu rap na laranja, mas eu vou fazer um chute Eu vou te ver dentro Hoje na batalha eu vou seguir me morrer A gente tem de parceiro, cê morre assim A rua não te conhece, o que te fruto, cê não é o Brookin E tem a minha sapita e se ausenta Cacive igual o Cris, meu rap sempre vem dos anos 90 E aí, seu Vinícius, tu atravessa, ponte pra cá O cê não me conhece, conhece, não quer me trombar Eu vou te explicando como é que a rua funciona E hoje, mano, cê vai entrar em coma Cê tem muita coisa pra descrever Não te tombe igual o Karol com o Kais Só as atitudes do BBB Apenas pra cima, o Flamir no Swing Então tirar um peito, eu tô ligando o BB Club Cê sabe como tem lugar e tem sujeito homem O BBB, cê jamais vai parar de pensar quantas pessoas que vão morrer de fome Aí, parceiro, aí, então dá pra ovo Enquanto eu tô na rua batalhando O Vinícius, pelo jeito, tá coçando ovo Vendo a Rede do Ovo Vamos lá na votação, mano É só o primeiro round da primeira batalha Começou aqui, vamos aqui Vamos ser justos e sinceros Lembrando, hein Quem acha que o Vinícius RP foi mais criativo no primeiro round Faz barulho Que acha que o Cássio foi mais criativo no primeiro round Faz barulho É, porque eu tenho empatadão Vamos ver com os jurados aqui se empatar aqui, nós volta aí Jurados, três, dois, um Quem que é o jurado? Os dois pra cá, mano Um a zero, o Vinícius RP Certo? Oh, 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 oh Oh, oh, oh Então levanta a mão pra cima pra ficar mais elegante O que vocês querem ver? Sangue E levanta a mão pra cima quem passou desodorante O que vocês querem ver? Sangue E vocês querem ver sangue? Eu quero ser leitura Eu vou gritando bem alto E você sabe que você é o moleque Perde tempo bem, mudou na rua E você não é inferente Aê, eu vou te falar Quanta gente tá morrendo E você botando uma cora com o cá Eu vou te ensinar com o mano Quanta gente morrendo dentro de casa E você não é o plano Então agora não demora Tanta gente morrendo A vitória é o outro eu sou humano Eu sei que gente tá morrendo Mas você não entende Manter meus manos vivos Sempre vai ser o meu melhor plano Se eu não entendo Se eu faço a construção Dentro da ação, entende? Agora é infeliz É porque eu entendo Baixado de chão Quando eu tô dentro de casa Apenas que eu bulei o machado de atriz Machado de atriz Aqui é instantâneo Eu tô com o machado E eu vou rachecer o crânio Porque agora Aqui na atitude Você tem um plano Mas não tem atitude Essa é a diferença Já não gera trito Você não vai rachar meu crânio Fala bem, eles vão rachar o pico Tem que nossa pica Agora nunca pega nada Você não me racha Na batalha Eu não vou ter nada Por isso que na batalha Se é um imbecil Eles racham o pico Com o Danilo Gentil E hoje eu não vou ser gentil Eu vou te sentar Aqui você tá foito Você não é comércio Do que o Murilo conta Então entende nessa vida É que o bagulho Que eu trago uma qualidade Tem que o máximo que representa O Murilo conta Sua representatividade Então Nunca vai se adaptar Virar ele talvez Pra ser um dos trapstar Ah, trapstar não Porque eu sou MC Ele não me representa Quem representa É todo mundo que tá aqui Agora Se você tá com a estratégia Vai fazer tão rápido Você não passa no comédia Eu não sou comédia Agora não vai antes Desculpa Eu não sou comédia Também Eu não sou comediante Só se você morre No meio da pista Toco o coração Da prateia Mano e nem sogra de logista Isso Eu tô com a franjite Toco a cena Eu morri no meio da pista Mas viria o teu pena Hoje Eu tô explicando ideologia Pra trocar Enquanto isso Ninguém tá me parando Vai ser Vai ser Vai ser Vai ser Vem 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 ser Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Eu sei Por isso eu sou concreto Por isso que pra essa pateia Eu sou o meu poético Falando Cada vivência dessa verdade Você vê porque tá bem a sua realidade Sem falsidade Eu não sou otário Eu penso no mundo Mas se todo bolsonário Eu rio que eu sou Vai cabuloso Dessa vez não vai ser a barriga Eu vou dar facada no pescoço Ah, sabe que agora o rap vai ser compromisso O que adianta pensar na realidade Entra no filme No mundo fictício Eu tô te explicando Tudo isso nas ideias Sabe que eu vou chegar no plano Ah, é parceiro O que tá virando maremoto O que adianta ser concreto Com o fonte de remoto Olha, vou te explicar como funciona Eu, parceiro, nessa briga Cê veja a lona Entende, parceiro, agora não me incomoda Meu pro na construção Vamos ajudar o meu povo menor Ficar de barriga vazia Cê sabe quanto isso eu tenho pra falar O rap é muito louco E eu vim para trocar É isso que na toda minha livrada Eu faço na prática Devei livros Também levei a cesta básica Entende, nessa vida se frianceia O que adianta a mente completa Se a barriga não tá cheia A barriga já bateia Nesse do mental Mas eu trouxe um livro Pra matar a fome mental Aqui vai ter disciplina O galo tá tocando Eu já encontrei com a galinha Falou pra batalha aí, bagulhão Vamos dar votação Vamos dar votação Vamos dar votação Aqui na batalha do galho É só o que ganha O outro É nóis, moleque Vamos, pessoal, aqui Vamos, aqui Quem acha que o Vinícius R&P Tá mais criativo no terceiro O round faz barulho Quem acha que o Cassio Tá mais criativo no terceiro O round faz barulho Certo, votação da galera Vinícius R&P Jurados 3, 2, 1 Vinícius R&P Próxima tarde Tenda que o jogo Podência Aí família, só queria dar um salve mesmo Aí eu pego a primeira fase Mas eu tô vendo a casa rotadora Que isso aí já me faz Com a satisfação e me faz muito feliz Me mata esse cara aqui Eu sei que hoje eu tentei o máximo Mas foi merecido demais E eu sei que ele tentou o máximo na batalha também Eu queria um grito pra batalha do Galo E eu tô muito orgulhoso de ter chegado aqui mesmo E ter conquistado essa camiseta Isso aqui é muito importante Que nós é resistência O PM falou aí, enquadrão todo mundo Passou na televisão Que nós tá fazendo aglomeração Ninguém sabe quando a gente tá perdido Acreditando na própria nação Aí Porque eu vou falar que o rei tem a vida Foda-se o Bolsonaro Elegeram o genocida Obrigado Obrigado O cara tá até me ensino Queria adotá-lo pra lá dentro Obrigado, mano Por estar jogando por mais sempre Obrigado, mano Ah! 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 Ah!